Fala galerinha, o que tá falando é o Gabriel hoje? Hoje eu quero que você deixe o like, inscreva-se no canal pra deixar o vídeo muito legal E hoje mano, eu vou mostrar umas skin Ó, ó só falta ele, ele, ele Nossa, eu não quero esse cara Olha como eu quero, eu gostei de ela Você queria um macaco? Quer um macapinho? Vamos ver a raça Nossa, assim que é o mesmo? E agora você pensa no mais, esse personagem aqui, olha É esse? Não Pessoal, então bora lá Não, vou jogar sozinho Que era antes da outra galerinha Não, 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 eu joguei Vai lá jogar, vai? Sozinha? Ah, não tem como jogar comigo? Que maldade E joga o do Free Fire? Que Free Fire? Não tem, não, só tem como jogar sozinho com ninguém Então, vai Então, vai Mostra os meus macacos que estão terminando Eu só acho que eu quero que vocês vão deixar o like, se inscrever no canal antes de chegar Um, dois, três Vem moedas, vem Vinte moedas, quarenta moedas Ninguém consegue chegar lá Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu vou cair lá, né? Só dá pra dar aquecida. Mano, só vou cair lá porque sou louca, né? Eu sou muito ruim de jogar frifar, eu não sei por que eu tô caindo aqui. Mas também tem que tá caindo. Eu vou cair lá. Eu tô com 1% de energia. Não, senão, só o que eu tenho que poderá ficar louca ou louca. Eu vou fazer o mesmo Minecraft.